O que que Moraes agora é hora de valorizar o Rodrigo Beleza, o prefeito, pelo nível técnico do governo, quem é esse menino aí, Vicky? É, ué, dá uma lá de duas fontes, Sábio não tá em Touro, tem carreira internacional e o ajudário sai pequeno a paleta, vai na esquerda e volta pra direita. Com verde pra abrir, andou pra cola com a vela justa de brito, vai nova, tipo a tira andava, Touro Noturno, Braz, que cabrichada nas correntes, que que é isso, Vicky? Vicky, rapaz, olha que... Estão lá do grande, aí o teu amorinho, o famoso Pitbull, e aí Pitbull, tá preparado pra essa final? Com certeza, tem que tá preparado pra uma final dessa, Torama é excelente, a peãozada boa tá aqui, tá tudo que tem de melhor tá aqui nesse rodeio. Que boa que cê vai? Strike do Márcio Espinosa, muito bom. Você já foi campeão nele lá na Vô Tuporanga? Fui, ganhei o carro nele lá na Vô Tuporanga. E aí, e hoje, o que que vai dar? Vai dar Toro ou vai dar peão? Com certeza, peão, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fé em Deus, vou parar nele. Boa sorte, Pitbull. Obrigadão. E aí, preparando o aliado, o Pitbull abriu a porteira, o Dowa Slec, o Márcio Espinosa, a rodada contra... O Pitbull levantava na esforência final, com muita demais apresentação. Chimurou, quem gostou não grita, bate palmas. Cadê o palmo da minha querida Gampira? É, Luciano, e que final aqui na Gampira, em Alvarez Florent, senhora passada, bate e pula contra a mão do Amorim. Ele solta o peso pra trás. Consegue dominar os oito segundos. Fazer muita gente pra mim só. Vamos, 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 vamos pra fora, Danilo! É Toro, Danit, é Maquina do Washington, escatulho! Rapaz do céu, vou te falar, Tiagão, mais uma final. Foi pra final em Valentim, agora em Alvarez Florent também. Mais uma, graças a Deus, né? A gente fez um bom trabalho aí, proteção divina, né? Então, agora é centrar a cabeça nessa final, procurar fazer o trabalho e esperar o resultado, né? Como que fica o coração do boiadeiro antes da apresentação, principalmente agora que é a final? É agora que é a hora do dinheiro. Dá uma... aquela quenturinha gostosa, né? Mas, graças a Deus, antigamente, assim, em começo, dava uma baladinha. Hoje, assim, a gente vai se preparando, respirando fundo, ajeitando, pra não deixar a mente ficar perturbada e aí se precipitar em algum movimento e der errado. Se der errado, é porque não era pra dar certo, mas, graças a Deus, uma mente bem focada e ir pra arriba. Valeu, irmãozinho! Parabéns e vai pra cima do boi! Obrigado, valeu! Quero mandar essa, olha o Maninho, é pra você! Abriu a porteira, já! Arrado! E é isso! Estou ao lado do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, como é que tá? Tá preparado pra essa final? Com certeza, tô preparado. Vim montando uns excelentes tour aí. Graças a Deus, deu certo até agora e na final, se Deus quiser, vai dar certo também. Que boa que você vai agora! Vou no astro do Ney Rocha. Você conhece o boi já? Montou nele ou não? Não, não conheço e também nunca montei. Rapaz, e como que fica o coração, sendo a primeira vez que você vai se apresentar nesse boi, principalmente na final? Ah, o coração fica acelerado, né? Mas, tamo aí, vamos preparar pra cima dele. Vai com Deus, irmão! Obrigado! Ele, Luiz Gustavo Cozini, abriu a porteira, ele não é Luiz Gustavo, ele não é Luiz Gustavo, ele não é Luiz Gustavo! Ajeitou pro Pará! É Toro Ártio! Na qual um derrubou de montar e o atentou! O senhor tinha de verra! É a montanha de equipe! É a equipe passada do cumpade Bebinho, Toro Bate, já pula de contra a mão dele. Ele solta o peso da cintura, vai cadenciando, olha o joelho dele, bem colocado em cima do... O senhor tem um dos co-boys mais constantes da região, dos grandes campeões do nosso rodeio brasileiro, vem da final, faz a parte dele. Olha a entrada do Toro, dá três pulo picado, e entra na esquerda, ele solta o braço esquerdo dele. Vai... Herculândia, abriu a porteira, ele põe no trago, a pesada, já está com pra trás, olha o perda! Olha o senhor, a técnica! É Toro, o cara da pesada! Hernandes, o primeiro de Herculândia! Que mal do roteiro! Que que é isso, hein, Gui? Que técnica apuradíssima do menino de Herculândia! É, compadre, meu louco, que montada que cê faz, Badeiro! A semana inteira a equipe 0-14... E aí, que final que vai ficar marcada na história de Álvaro Florentes, vai ser prosa nos botecos, prosa nas padarias, nas esquinas, na praça, e olha a entrada... E Maurício e Luciano já é sócio aqui em Álvaro Florentes, né, Albertinho? Ah, sim, Maurício e Luciano nós fazemos uma parceria aí, sempre estamos juntos, né? População de Álvaro Florentes gosta, acabamos ficando aí parceiros, amigos, né? Já é a segunda festa que eles vêm aqui, fizemos a violada, eles estiveram aqui, a população gosta tanto que na violada, não, cê tem que trazer na festa do peão, tá aí, a festa do peão, né, fechando hoje com chave de ouro com Maurício e Luciano, né, pra essa população aí que nós temos maravilhosa. Rapaz, e essa moda, o boteco, de quem que é, Maurício? Essa moda, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos telespectadores, agradecer a você, mais uma vez, por estar sempre cedendo esse espaço pra gente. A moda ao boteco é de autoria de Maurício e Luciano. Aí, bonito. E usa e abusa, de quem que é, de vocês também, não? É, são nossas, são composição que, graças a Deus, caiu na boca da galera, como a Rocha também. E a gente tá feliz por isso, porque cada vez mais, essa música tá tomando espaço, e isso é maravilhoso pra gente. Música Música É isso aí galera, ligadinho no programa Festa do Peão. O rodeio de Álvaro e Florensi terminou, mais um sucesso, chique demais. E ao meu lado, o grande parceiro Rodrigo Beleza, sucesso mais uma vez, hein, Rodrigo? Opa Claudinho, graças a Deus, tudo correu bem, você pode ver, tô até sem voz, pra tá aqui falando com você, mas em geral, cara, graças a Deus, correu tudo bem, uma excelente festa, e tamo conseguindo, cada ano que passa, tamo reerguendo o rodeio de Álvaro e Florensi, e eu quero, daqui um tempo, não muito longe, tempo próximo, ser a melhor festa da região. Rodrigo, você encontrou a festa de Álvaro e Florensi, porque ela era rodeio em boi e cavalo, e tinha um outro estilo, e você achou uma festa que ficou gostosa, bonita e agradou a todos. Um novo estilo. Claro, com certeza, nós temos que inovar no rodeio, né, porque esquecer aquela antiguidade, hoje o rodeio tem muita tecnologia, então você tendo conhecimento, tendo amizade no rodeio, você consegue trazer grandes competidores, igual nós tínhamos aqui no rodeio de Álvaro, nós tínhamos o Silvano, o Silvano é o segundo melhor peão mundial, ele veio dos Estados Unidos e montou em Álvaro e Florensi, agora, pra uma cidade do Porto de Álvaro, ter um peão segundo ranqueado, segundo mundial, dentro da arena, pra nós é um orgulho muito grande, não é pra qualquer pessoa, isso é somente pra Álvaro e Florensi. É isso aí, minha gente bonita de Votoporanga e toda a região, galera, chegamos ao final de mais um programa Festa do Peão, um abraço pra todos vocês, é, a galera que vem acompanhando o nosso trabalho aqui, e olha só, mandar um abraço também especial à galera lá de Álvaro e Florensi, alô, meu querido prefeito Albertinho, vice-prefeito Zé Maria, violeiro dos bons, é, sanfoneiro também, tava chique no telão, hein, abraço meu parceiro Rodrigo Beleza, abraço também ao João Pernayada, enfim, toda a galera aí de Álvaro e Florensi, um abraço do Claudinho Ribeiro, muitíssimo obrigado pelo carinho de todos vocês, e até a próxima gente, olha só, tchau, tchau, abraço, valeu! Tchau, 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 tchau!